Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Geminiani, eu sou nutricionista e hoje você vai aprender a fazer um delicioso bolinho de banana com chocolate. É uma combinação assim dos deuses que deixa a gente feliz, cheia de serotonina e o melhor, esse bolinho em 15 minutos ele está totalmente pronto. Muito prático, muito fácil de fazer e você pode oferecer no lanche da tarde, no café da manhã, às vezes numa ceia, levar para a lancheira do seu filho. Várias opções, muito versátil esse bolinho. Se você quer ter uma alimentação saudável e não quer abrir mão de sabor, por favor curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, que assim você não vai perder as dicas, receitas e novidades que eu vou trazer aqui no canal. Bora para a receita? Para esta receita eu vou utilizar 3 bananas. Aqui eu tenho 2 bananas d'água muito maduras, que eu deixei congeladas, e uma banana prata madurinha. Essa banana que está congelada, gente, é muito fácil de usar. O que eu faço? Quando a banana começa a ficar preta, que é quando ela fica mais docinha, eu simplesmente congelo do jeito que ela está. Quando eu quero usar em alguma receita para adoçar, como é o caso desse bolo, eu simplesmente tiro ela da geladeira 10 minutinhos antes de começar o preparo e consigo, olha, descascar com a faca e até mesmo puxar a casca dela e a banana sai inteirinha. A corzinha dela, bem laranja, até denuncia que ela está muito madura. Então, primeiro nós vamos usar as bananas bem maduras e eu guardo essa outra banana mais para frente. Essa banana madura eu vou cortar e amassar ela. Ela vai ser a base doce da nossa receita. Com ela que nós vamos adoçar o nosso bolo, uma vez que ele não leva açúcar. Então, eu amasso bem, porque essa banana vai fazer parte da massa. Não me interessa ela em pedaços. Então, aqui eu vou transferir para um outro recipiente. Coloco a nossa banana já amassada, esse purê de banana. E adiciono 4 colheres de sopa de farinha de aveia. Coloco também 2 ovos inteiros e uma pitada de canela a gosto. Vou misturar essa parte da nossa massa. Em seguida, agora, eu vou colocar a banana que sobrou. Essa banana aqui, ela vai ser aquela banana picadinha, sabe? Que a gente vai sentir pedaços de banana na receita. Então, eu corto ela ao meio, no sentido do comprimento, e pico depois em rodelinhas. Vou colocar também 4 quadradinhos de chocolate de 60% picados. Misturo essa massa e, por fim, coloco uma colher de sobremesa de fermento em pó e mexo só para incorporar. Vou transferir essa massa para forminhas de cupcake. Eu gosto muito desse formato de cupcake. Primeiro, eu coloco uma colher de sopa em cada uma dessas forminhas. Depois, eu coloco a segunda colher, para eu ter uma ideia, mais ou menos, de quantos bolinhos vão render. Não coloco tudo de uma vez, né? Para assar simples, gente, airfryer por cerca de 6 a 10 minutos a 200 graus Celsius. E olha só como ele fica super douradinho, o nosso bolo. E aí, gostou da receita? Espero que você tenha gostado e tem algumas dicas importantes que eu não posso deixar de frisar. Primeiro, eu fiz em forminhas de cupcake e rende 5 cupcakes em média. Você pode utilizar essa massa fazendo um bolo de forma redonda, né? Aquele bolo, aquela forma com buraco no meio, tipo de pudim. Só que eu dobraria a quantidade de ingredientes e vai levar de 30 a 40 minutos no forno. Dobraria a quantidade de ingredientes para não ficar um bolo muito baixo. Porque, de fato, para uma forma grande, não vai render tanto bolinho assim. Mas é só dobrar a quantidade. Se você não tiver o chocolate meio amargo em pedaços para colocar ali, você pode também utilizar cacau em pó. Meia colher de sopa, assim, na verdade é uma pontinha da colher de sopa, né? Aquela pontinha generosa. E deixa o bolo com sabor chocolate e as bananinhas no meio. Mas essa versão com a massa branca e o chocolate meio amargo, picado, derretido, fica muito, muito, muito gostoso mesmo. Então, se você quer continuar recebendo conteúdo nesse sentido, por favor, curte o vídeo, compartilhe com amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você ajuda o canal a crescer. E eu estarei aqui sempre trazendo dicas, receitas e novidades para vocês. Até mais!